Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Salmos, capítulo 16, versos 7 a 11. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor o tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. No casamento existe a promessa, até que a morte o separe. No entanto, nem a morte é capaz de nos separar de Deus. Podemos até vir a descansar no sono da morte aqui neste mundo, mas temos a promessa de que estaremos eternamente com o Senhor. Por isso, Davi diz que na presença de Deus há alegria, há delícias eternas. Que nós possamos sempre buscar estar diante da face do Senhor, porque nem a morte pode nos separar do seu amor. Oremos? Santo e eterno Deus, Criador de todas as coisas, tu és o nosso mantenedor, Senhor. Tu és um Deus de justiça, mas és um Deus de amor, um amor tão infinito. Hoje, Senhor, lembra-nos mais uma vez, através da tua palavra, dessas promessas tão grandiosas. Mesmo que viermos a dormir aqui, nesta terra, o sono dos justos, nós teremos a recompensa no final e estaremos para sempre diante da tua face. Isso é o que nos move, isso é o que nos motiva a prosseguir essa caminhada rumo ao céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.